Salve rapaziada, tranquilidade, manos, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Hoje eu vim trazer pra vocês o vocal da música Lins Part 2 do Yank Vino, que vocês me pediram muito. Beleza? Mas antes da gente começar aqui, eu já quero pedir pra você se inscrever no canal, já deixar o seu like aí pra você não esquecer, e dizer também que eu ativei aqui no canal a opção do Seja Membro. E caso você queira se tornar um membro, você vai estar ajudando o canal diretamente a melhorar nas qualidades e me ajudando a trazer muito mais vídeos aqui pra vocês. E você que não quiser virar membro, você vai estar recebendo os vídeos do canal normalmente. E caso você queira virar, lembrando que você também pode sair a qualquer momento. Beleza? Então, recado dado, vamos direto aqui ao que interessa no vídeo. Vamos lá. Aqui eu peguei esse beat, tá? Vou estar deixando na descrição do vídeo aqui o link do beat pra vocês, se eu não me esquecer. Aqui eu fiz uma linha de vocal principal, que foi estilo do Yank Vino que ele cantou. E essa parte aqui, que tá vermelho e que tá escrito LIT, é aquela parte que tem na música dele, que tem um vocal meio que de monstro ali. Então eu tive aqui algumas dificuldades pra poder estar deixando um vocal bem parecido. Primeiro que foi um timbre de voz, e também, como eu falei com vocês, que eu só iria usar plugins gratuitos aqui pra poder ajudar a galera que não tem plugins pagos a também estar reproduzindo o mesmo efeito. Então, como eu tirei essa mix aqui totalmente de ouvido, eu vou dar o play pra vocês verem aqui como que ficou esse vocal, olha só. Ficou bacana, né galera? Ficou uma parada bem legal. Obviamente que se eu tivesse mexido bem mais, eu poderia chegar bem mais próximo ali do vocal dele. É um pouco difícil de estar reproduzindo da mesma forma ali com os plugins que eu usei aqui. Show de bola? Mas eu vou estar mostrando pra vocês. Vocês podem ver que ficou até um pouco parecido, a voz assim é um pouco jogada mais pro lado direito. A questão mais da forma com que ele cantou e eu cantei, e também o lance do timbre de voz do meu ser totalmente diferente do dele. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que nós usamos aqui. Vou abrir meu canal do mixer, ó, minha mesa do mixer, né? Então tamo aqui, ó, vocal Yank Vino. Vamos lá, o que que eu usei aqui é no meu primeiro vocal. Uma outra coisa que vocês também podem estar vendo aqui no começo é que eu estou usando aqui o Auto Tune Pro pra poder estar fazendo a parte da correção da voz. Mas por quê? Por conta de que o pitcher, ele não me deu resultado nenhum. Quando eu apliquei ali ele na minha voz pra poder fazer a correção, ele não me deu resultado. Então o Auto Tune Pro que conseguiu deixar a minha voz com as quebras ali no Retune Speed. Pode dizer que eu deixei no 0 e o Flex Tune eu deixei no 20 pra poder conseguir reproduzir o efeito do Auto Tune igual tem na música dele na minha voz. Então eu tive que usar o Auto Tune Pro pra poder estar fazendo isso. Depois disso eu usei aqui um Fridge Parametric EQ2, que é do próprio FL Studio Equalizador, e foi o que eu falei com vocês. Pra poder tentar ter um vocal bem parecido quando a gente traz esses vídeos assim tirando de ouvido, o mais importante é a equalização. Olha o que eu tive que fazer aqui no Equalizador pra poder tentar ter o vocal ali bem parecido com o do Yankee Vino. Se vocês escutarem, vocês podem ver que o médio dele, ele tem aquele drive, né? Aquelas ranhaduras. Você consegue sentir isso ali na mixagem dele. Então eu consegui achar essas ranhaduras próximo de 1500 e alguma coisa. Mas o dele tá acima de 1500 ali, provavelmente, ou um pouquinho menos, eu não sei. Mas é ali que tá essa parte do médio do vocal dele que dá essas ranhaduras. Isso foi bem bacana que eu tive que achar. Tive que fazer um corte aqui em 200 Hz pra poder cortar o peso ali e deixar com que soe mais aqui em 431, que é na área do Low Mid, e em 1518 na parte do Mid. Tive que dar um ar aqui em 7700 e pouco, que foi lá pra área do Strabble. A gente sabe que o ar é acima de 8000, bem mais pra lá de 8000. Junto com esse equalizador, eu tive que usar o outro parâmetro aqui, EQ, que é esse bem simples aqui. ele já vai direto nas frequências. Vamos dizer, isso aqui é 1500, ele só vai na frequência de 1500 e sobe. Ele não pega assim, um exemplo, 1499, 1500, 1500 e 1000. Não, ele pega só 1500 ali e ele trabalha somente naquela frequência, o que deixa o vocal bem mais direto. 1500 eu subi bastante, em 8000 também, pra poder complementar ali com o ar que tem no vocal dele. Depois disso, um plugin que eu achei bem importante e bacana, talvez caso você queira reproduzir. E lembrando, galera, que o download desse preset vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, esse Frit Fast Distortion, aqui como eu já usei da outra vez, vim em preset, vim na opção de Overdrive, que é pra dar aquele drive, essas ranhaduras na voz, porque na minha não tem de normal, pra poder trazer ali, deixar bem próximo do vocal do Yankee vindo. Depois um compressor, outra coisa também, Frit Quorus, vim em preset, cliquei na opção de Fat Clean, e abaixei o estéreo totalmente, deixei sem o estéreo aqui nessa opção, pra poder ter uma sensação de uma voz mais modulada, mais mexida, tendo, não direta, mas ela tendo umas leves modulações ali pra você sentir ela meio com um leve vibrato. Depois usei o estéreo shaper, que foi o principal pra jogar a voz pro lado direito do ouvido, e soando pouca coisa pro lado esquerdo, como vocês sabem que tem na música dele aí. Então, cliquei aqui no Frit Stereo Shaper, você vai dar dois toques nessa seta aqui, pro lado direito, que ele já vai jogar você pra um preset. Você vai aumentar esse delay aqui pra 55% e vai aumentar essa parte do volume aqui, que é pro lado direito do ouvido, você vai colocar ele mais ou menos em 2.2 dB ou 2.0 dB, vai depender muito aí da forma que você queira jogar. E eu também fiz um controle no estéreo shaper por aqui, pelo próprio Kenobi de volume do plugin. Deixei aqui mais ou menos em 60%. Depois eu dei um Frit Reverb, não fiz muita coisa, abaixei um pouco aqui o decai, o dump eu não mexi, deixei ele aberto do jeito que tava mesmo, bem só pra dar um pouquinho de ambiência ali. Daí abaixei pra mais ou menos aqui uns 20% também. E por último também, mas não menos importante, eu usei o Frit Delay 3. Essa opção aqui do Frit Delay 3, ela é importante porque você consegue sentir ela bem ali no som dele. Então o que eu fiz? Mesma coisa, preset, vi na opção de tape, que ela vai deixar ali os ecos, os delays, bem numa opção de meio que fita, tá ligado? Meio que fita tape. E também, eu vim aqui na opção do Pan e joguei ela 5% só pro lado esquerdo, pra você sentir ela soando bem mais do lado esquerdo. E aqui também na opção do Delay, eu deixei em ping-pong. Show de bola? Foi isso que eu usei aqui no primeiro canal, que foi o vocal principal do Yankee Vino. E aqui no 3, que foi essa parte aqui do Leach, Né? É isso aqui, ó. AutoSune Pro, a mesma coisa lá usada. Aqui vocês podem ver que nesse canal aqui, eu já subi, o que seria aqui a parte dos agudos, mexendo no próprio canal mesmo. E depois eu usei também o Frit Parametric EQ, com essas opções. Vai estar também na descrição do vídeo, pra vocês baixarem, tá? Frit Parametric EQ, nessas opções aqui, Frit Compressor, Frit Chorus, também, vem dizer quase que a mesma coisa. No Frit Reverb 2, eu deixei ele soando bem molhado, pra poder ficar mais forte, mais reflexo ali, né? Frit Stereo Shape, já usei nessa opção aqui, puxei pouco aqui o Phase, o Delay também a mesma coisa. E aqui no lado esquerdo do ouvido, eu deixei ele soando bem mais do que do lado direito, tá? Então aqui eu consigo controlar quanto eu quero jogar pro ouvido. Se eu quero jogar aqui, mais aqui menos, é assim dessa forma que eu faço, né? E aqui eu usei o Frit Delay 2, na opção também de Ping Pong, cadê? Na opção do Time, tá? Botão direito, set, sete aqui quatro tempos, só pra poder ter um reflexo leve ali, né? Um eco leve ali, pra poder deixar o vocal com as repetições igual tem lá no vocal dele. Então, galera, lembrando, se eu tivesse mexido bem mais, tivesse focado bem mais nesse vocal aqui, eu poderia estar chegando muito mais próximo ainda do vocal do Yank Vino. Lembrando que aqui eu tô usando plugins grátis e eu consegui ter esse resultado. Ele não ficou ruim, ele ficou bacana, tá? Vou dar o play novamente pra vocês escutarem como ele ficou, ó. Então, ficou show de bola, né? E outra coisa, no vocal dele também, vocês podem sentir que ela tá bem mais à frente, né? do que a minha. Obviamente que certos plugins fazem com que tua voz fica bem mais à frente do beat, você sente ela bem mais acesa, também em conjunto com a masterização. Né? A masterização aqui, eu fiz uma bem simples mesmo. Então, foi esse resultado que eu consegui alcançar aqui, tá? O download do preset da voz aqui, tanto dessa primeira, quanto dessa outra aqui, vai estar na descrição do vídeo, tá? Pra vocês baixarem aí de boa, sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vocês me pediram muito aí nos comentários aí, então, eu decidi trazer aqui, é, no canal pra vocês. Eu vou estar trazendo muito mais, é, vocais aqui, tirando de ouvido, tá? Então, eu vou fazer uma playlist aqui no canal, só tirando vozes aí que vocês queiram, de cantores, é, dos artistas aí, tirando de ouvido. Show de bola? Um abraço a todos, até o nosso próximo vídeo, é nóis, valeu, e fui. O grupo da história é do meguinho, magrinho, cabelo black. E aí Tchau.